Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje iremos testar o Archivear Internet Security 2011. Eu já fiz a instalação prévia desta suite de segurança, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Ela é uma suite de segurança que oferece proteção de antivírus, firewall, ela dispõe de um módulo de controle de acesso, quarentena, backup e outras opções de notificação e relatórios. Eu não encontrei, nas configurações, nenhum módulo HIPS, mas sei que ele dispõe de um módulo de heurística. Bem, vou atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. Esta suite de segurança, ela é produzida por uma empresa sediada na Polônia. Ok, a base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes cinco serviços aqui pertencem ao Archivear. em torno de 173 MB de memória RAM. Um consumo altíssimo de memória, mesmo para uma suite de segurança. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Vamos lá, gente. Este é um alerta do firewall do ArcaVir. Como eu sempre faço, vamos liberar o acesso para testarmos as outras funções da suíte de segurança, e não apenas o firewall. Este link está fora do ar. Este é um alerta de vírus. Ele detectou esta ameaça. Vou deletá-la. Ok? Este é um alerta de detecção de vírus. Ele detectou mais uma ameaça. Vou deletá-la. Este também foi detectado como uma ameaça. Vou deletá-lo. Este é apenas um alerta do firewall do ArcaVir. Um novo alerta do firewall. Este é um alerta do firewall. Um novo alerta do firewall. Um novo alerta do firewall. E o intinto demagina? Um thoque da collider. Este é um alerta do firewall. Não há reflexão frieta do firewall. Um alerta do firewall. Um alerta do firewall. Um alto control. Um alerta do firewall. Um alerta do firewall da TI лица. Um alerta do firewall. Um alerta do firewall. Um alerta do firewall. Mais um alerta do Firewall. Este aqui é um RUG Software. E que não foi detectado pelo ArcaVir. Ele detectou aqui mais uma ameaça. Vou deletar. Um... 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 Eu vou aguardar o término destes downloads, este está muito demorado. E eu já retorno para darmos continuidade ao teste. Estes dois downloads estão muito demorados, como vocês podem ver. Eu vou dar prosseguimento ao teste com os links que ainda me restam. Eu vou dar prosseguimento ao teste. O computador está muito lento, como vocês podem perceber, bem como a velocidade dos downloads, muito demorados. Então, eu vou dar prosseguimento ao teste. Este foi detectado pelo Arcavir como um arquivo infectado. Vou derretá-lo. Eu vou dar prosseguimento ao teste. E este foi detectado como um trojã pelo Arcavir. Vou deletá-lo. Ok. Vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Arcavir. E retorno ao final com o Arcavir. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Arcavir, foram detectadas duas ameaças, dois trojãs, que foram deletados. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Comodo Cleaning Essentials. O computador agora será reinicializado. E eu retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foram encontrados sete objetos contaminados. Um rootkit, um trojã, uma chave de registro, outro trojã, um objeto detectado por heurística, uma modificação no Master Boot Record, e um outro agente nocivo detectado por heurística. Vou eliminar as ameaças agora com o Comodo. Ok. O computador agora será reinicializado novamente. E eu volto logo em seguida com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados treze objetos infectados. Um backdoor, este Rux Software Anti-Malware Doctor, Trojan Agent, Hijack Shell. Vou remover todos os objetos agora. Vou agora reinicializar novamente o computador. E volto logo em seguida com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectado uma alteração do servidor proxy. E um arquivo DLL contaminado por trojã na pasta C-Window System 32. Ok. Resolvidos os problemas. Vou fazer agora um escaneamento com o SuperAnti-Spyware. E retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, ou melhor, do SuperAnti-Spyware, foram detectadas três ameaças. Essa primeira e mais esses dois arquivos aqui. Um RUG e dois arquivos com Trojan Agent. Vou excluí-las agora. Ok. Eu já fiz o escaneamento com o Norton Power Eraser. E ele detectou alguns processos como suspeitos. Esses três processos aqui são originais do Windows, mas que podem estar infectados. Se forem excluídos, o sistema pode deixar de funcionar. E este último são alterações feitas nos parâmetros de internet. Bem, o meu veredicto a respeito do Arcavir Internet Security 2011. Durante este teste, eu recebi muitos alertas do firewall e poucos do antivírus do Arcavir. Ele precisa melhorar a capacidade de detecção de seu antivírus. Para isso, diminuir o consumo de memória RAM, que é muito elevado. E sendo uma suite de segurança, precisa desenvolver um módulo RIPs para detecção de novas ameaças. Para uma solução de segurança paga, o Arcavir obteve um resultado regular neste teste. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite o meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!